Olá galerinha do YouTube, aqui eles estão vendo a área Bom rapaziada, estou trazendo aqui pra vocês hoje mais uma dica A gente está mexendo aqui na CB300 Como vocês sabem, tem um quadro novo aqui no canal Onde a gente está restaurando a CB300 Onde no primeiro vídeo eu mostrei todos os defeitos E ao decorrer da semana está saindo vários vídeos aí com várias dicas dela Mas bom galera, sem enrolação A dica de hoje vai ser como está restaurando aqui o botão de partida Da nossa moto aqui Nesse caso, a gente está fazendo a CB300 Mas pode ser qualquer tipo de moto, beleza? Ó, como vocês podem ver, então eu vou mostrar mais detalhado aqui pra vocês Tá muito, ó, ele está até rosinho o botão lá Ele está sem cor nenhuma lá Esse botão que ele é bem vermelhinho Então a gente vai ter sinais de como a gente está restaurando ele aqui Bom, sem enrolação, então vamos já começar Primeira coisa que vocês vão fazer, rapaziada Pegar uma fita crepe aqui, ó E a gente vai isolar aqui em volta dele aqui, ó Pra não ter perigo de machucar esses desenhos que tem aqui, beleza? Então eu vou passar aqui a fita crepe aqui tudo em volta E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou Bom, rapaziada, voltando aqui agora então, ó Ficou desse jeito aqui, ó Já com a fita crepe em volta aqui, ó Protegendo toda essa parte preta aqui Onde a gente não vai querer mexer, beleza? Pra não estragar aqui os símbolos aqui que tem Aqui da partida da nossa moto, beleza? Então, ó, eu vou pegar o material e já vou voltar aqui pra mostrar pra vocês Agora a gente vai estar aplicando aqui, ó A massa de polir número 2 Que já é bem conhecida aqui no canal Então vocês já devem ter aí na casa de vocês A gente vai pegar um pouquinho de massa de polir E vai passar aqui no pano e vai estar aplicando ali Já peguei um pouco de ser ali, passei no pano A massa de polir número 2 A gente vai estar aplicando aqui agora Deixa eu sair bem próximo, tá um pouco ventando Ó, deixa eu só estabilizar aqui Ó, vou passar aqui agora, ó Esse espaço bem fortinho Por isso que a gente já protegeu aqui Pra não ter pra gastar outra peça, ó Porque nós vamos ter que voltar essa cor aqui desse plástico aqui, ó Passa bem com cuidado, ó É bem fortinho pra voltar Ó Passa bem Galera, interrompi o vídeo rapidinho Só pra dar uma dica Caso vocês apliquem a massa de polir número 2 E ela não esteja pegando Vocês pegam e dão uma lixadinha antes no botão Com a lixa 2000 Ou até com um bombrilzinho Vocês passam ali com o dedo de gente neutro e lava bem Daí depois vocês secam E passam a massa de polir que ela pega, beleza? Continue aí o vídeo Da parte prática aqui, ó Ó, vai passando assim Ó Vou pegar ali outro paninho pra gente estar limpando Ó, agora eu vou limpar aqui com outro paninho E tirar o excesso, ó Ó a cor que já deu, ó Ó Deixei a parte de cima sem fazer Pra servir de exemplo, ó Aonde a gente fez aqui, ó Como já voltou bem mais A cor já puxou a cor Ó Mas lembrando, vocês tem que passar bem forte mesmo Depois, ó galera Depois eu vou fazer bem com calma aqui Pro vídeo não ficar muito longo Tô fazendo meio rapidinho de qualquer jeito Vou pegar uns paninho menor aqui Vou aplicar bem certinho, ó Mas ó, ó a diferença que já deu da parte de cima aqui Que ainda continuou queimada E aqui onde nós aplicamos tá bem, ó Essa abradinha eu fiz mal feita, ó Tá descoradinha ainda Mas ó a parte de baixo Ficou bem feita Agora, galera Pra não ficar muito longo Eu vou terminar essa partinha só aqui pelo menos Porque daí ficou antes e depois aqui Ah, eu vou pegar agora a cera de brilho Pra gente tá passando aqui Deixa eu ver como vai puxar a cor agora Voltando aqui, rapaziada, ó Eu já passei de novo a fita aqui Pra proteger aqui em volta Vou pegar agora a cera de polir Número, ó A cera não, desculpe Ah, vou pegar agora a cera de brilho e proteção, ó Já passei aqui um pouquinho no pano E vou tá aqui aplicando pra vocês estarem vendo E lembrando, galera Só pode tá aplicando no botão Não serve pra essas partes pretas aqui, ó Pra essas partes pretas tem várias dicas aí no canal Eu vou deixar tudo o link na descrição aí, ó Vou tá colocando um exemplo agora de alguma Qualquer capa que tem ainda, ó Como tá restaurando as partes pretas que tá queimado de sol Que são essas partes pretas aqui Que são sem pintura O botão aqui é outro material Não pode tá fazendo daí Não pode tá passando massa de bliceira nessas partes que estraga, ó Agora vocês vão passar bem forte, galera Pra gente puxar o brilho aqui, ó Ó Pra gente restaurar agora o botão de vez, ó Vocês tão acompanhando, a gente tá pegando certinho Ó Faz bem certinho pra gente tirar toda aquela coisa que tava impregnada aqui no botão Ó Vou pegar outro pano ali, ó E vou tá tirando o excesso Vocês vão ver como já voltou a cor do botão Já ficou bem melhor, ó Ó Ó Como ele já deu um certo brilho, ó Ó Ó, pra vocês estarem vendo Ó Eu vou tirar aqui agora pra vocês Pra ver melhor, ó O exemplo, ó Vou tirar aqui a fita aqui, ó Depois tem que limpar ali as bordas só, né Claro que tá sujo de cera Pega um palitinho aqui, ó E passa nos bordinhos pra tirar a cera Mas ó Deixa eu pegar o celular aqui na mão Vou mostrar pra vocês como que já ficou a diferença Ó Voltando aqui agora então, ó Como vocês podem ver Onde nós fizemos aqui Ele já puxou bem a cor, ó Deixa eu colocar mais longe aqui pra vocês estarem vendo Ó Ele já tá bem mais agora Bem mais corado, ó Mas agora Eu vou pegar Eu vou fazer tudo de novo aqui o processo Vou deixar bem acabadinho Bem feitinho E no final do vídeo agora Eu coloco as fotos Como que o botão tava Discord e como que ele ficou Acompanha o resultado, galera Pra vocês estarem vendo Porque igual eu falei Eu fiz rapidinho aqui de qualquer jeito Só pra mostrar pra vocês Como que faz a técnica Aí na casa de vocês Vocês fazem bem tranquilo Beleza? E com calma Agora então acompanha aí No final do vídeo Eu vou deixar duas dicas Pra você estar fazendo sua moto ou carro Acompanha aí o vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Falou, galera Valeu Tchau 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 Tchau